Oi meninos e meninos, tudo bem? Hoje eu vim responder uma das perguntas que mais me fazem, que é a questão de qual corte de cabelo que eu uso. O meu corte de cabelo é o corte em camadas, ele é um corte assimétrico, né? Você pode ver que essa parte aqui é menor do que essa parte aqui mais embaixo. É quase um corte repicado, eu já tentei fazer um corte repicado no meu cabelo, mas não deu certo. Eu fiz aquele que você puxa o cabelo todo pra cima assim e depois corta, não deu certo. O repicado dele ficou muito marcado e não ficou legal. Então eu sempre indico que faça corte em camadas, que eu acho que fica mais bonito, fica mais harmônico. E também consegue distribuir o volume em todo o cabelo e vai ficar umas partes com mais volume e outras sem menos volume. Então fica bem direitinho, bem bonito mesmo. E eu sempre falo pra tentar evitar os cortes retos. Eu já vi cabelos cachados com cortes retos que ficaram bons, mas tem que tomar cuidado, porque se seu cabelo for parecido com o meu e aqui ficar abaixo, aqui vai tender a ter mais volume. Então ele vai ficar do jeito que ele tá aqui mais ou menos, ó. O meu cabelo já tá precisando de um corte, então ele já está ficando aqui mais baixo e aqui mais volumoso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pra não ficar aqui, tipo, muito baixo e o volume ficar todo aqui embaixo. Então sempre tentar deixar o volume nele todo. Então geralmente eu fico tentando levantar aqui a raiz pra ele não ficar tão baixo, porque ele já tá precisando de um corte. Então ele não tá mais bom pra dar uma dica de um bom corte de cabelo. E o corte em camadas é bom também porque ele ajuda a dar movimento ao cabelo, ele também ajuda a definir. Eu percebi isso depois que eu comecei a cortar meu cabelo em camadas, que ele começou a definir melhor. Então eu acredito sim que consiga definir os cachos e também dar mais movimento ao cabelo. Geralmente no meu cabelo eu faço de 5 a 6 camadas, mas isso vai muito do gosto. E como é o seu cabelo, no meu funciona legal, porque eu consigo deixar ele com essa camada, com esse degradê bem legal, bem arredondado do jeito que eu gosto. Mas aí no caso, se o seu cabelo for mais crespo ou mais cachado, você tem que ir cortando pra saber quantas camadas. Geralmente a pessoa que for cortar o seu cabelo vai conseguir definir quantas camadas vai ficar melhor no seu cabelo e tal. Geralmente nos cabelos menos cachados, eu acredito que menos camadas dá pra ficar legal, porque você vai conseguir distribuir o volume. E já se o seu cabelo for um pouco mais cachado, você pode estar aumentando os números de camadas pra poder ficar mais repicado, mais harmônico, mais degradê, pra poder ficar mais arredondado. E sempre pensando nessa questão de sempre conseguir distribuir o volume pra não ficar o peso só aqui embaixo. Se você conseguir deixar o volume mais aqui pra cima, ainda fica mais bonito do que se você deixar somente aqui embaixo. Por exemplo, no meu caso, se eu deixar o meu cabelo assim, ele chama mais atenção pra essa área aqui. Então se eu conseguir deixar o cabelo com volume mais pra cá, eu vou conseguir chamar mais atenção pro meu rosto. Então sempre pensando, né, conseguir distribuir. Então sempre tentando distribuir o volume do cabelo. Além das quantidades de camadas, você pode estar vendo se você pode deixar as camadas mais baixas. Porque tem alguns cortes que as camadas ficam só aqui embaixo. Aqui fica reto até aqui embaixo, como essas camadas. Quanto você pode começar as camadas aqui de cima. Mas isso vai de acordo com o seu cabelo e com o seu gosto também. Então tu dá um teste e vê o que melhor se adequa ao seu cabelo e ao seu rosto também. O meu rosto, como ele é pequeno, quando meu cabelo chega neste tamanho aqui, eu já tenho que estar cortando, deixando ele mais curto. Porque como meu cabelo é volumoso, se eu deixar meu cabelo com muito volume, o meu rosto some porque o meu rosto é pequeno. Então pra eu deixar também o rosto aparecer, é melhor deixar esse cabelo menor e com volume. Já que eu gosto de volume, eu prefiro deixar ele menor do que deixar ele maior com volume e meu rosto sumir. Acho que deu pra entender, né? E tem algumas pessoas que me perguntam se o corte em camada retira o volume do cabelo. Como eu disse, ele consegue distribuir o volume, mas tirar não. Mas você consegue controlar. Então você pode deixar o seu cabelo mais controlado. Por exemplo, meu cabelo tá mais controlado hoje, ele tá úmido ainda. Mas vocês podem reparar que ele tá mais baixinho. Ele ainda tá mais quietinho aqui. Então é algo que você consegue controlar. Às vezes você passando um pouco mais de creme, às vezes um pouco mais de gel, alguma coisa assim. Que dê um peso, ele vai conseguir controlar melhor esse volume. Mas esse corte é bom tanto pra quem quer controlar, quanto também pra quem não quer controlar. Porque ele ajuda no volume e ele ajuda a controlar. E o corte em cabelo crespo cacheado deve ser feito molhado ou seco? Isso você escolhe. Tem gente que fala que tem que ser a seco. Mas na verdade eu acho que tem muitos cabelos que se dão muito bem com o corte molhado. E tem outros cabelos que dão muito bem com cortes a seco. Eu já fiz os dois, gosto dos dois. A única coisa que eu tenho dificuldade com os cortes é que com o molhado o meu cabelo fica sobrando pontinhas. E com o seco, depois de seco, ele fica bom assim. Não fica nenhuma pontinha aparente nem nada assim. Mas enquanto ele está molhado, pelo menos o meu, sempre fica sobrando uma pontinha. E isso me dá uma certa agonia, pra ser bem sincera. Mas depois que seca, ele fica lindo e fica bem certinho, sem nenhuma pontinha sobrando. Até aí essas foram as únicas diferenças que eu vi. Porque o molhado sobra pontinhas e o seco só fica as pontinhas enquanto está molhado. Então por isso que o corte a seco é melhor. Mas é o que você tem que cortar o seu cabelo a seco. Você pode cortar ele molhado, porque também dá certo. E até mesmo porque se o seu cabelo não tiver tantas texturas de cabelo diferentes, eu acredito que ainda vai funcionar melhor ainda. E muitas pessoas têm dificuldade de achar um profissional que consiga cortar o nosso tipo de cabelo. É bem complicado, eu procurei bastante até conseguir achar uma pessoa que conseguisse cortar o meu cabelo. Mas acredito que se você for num bom profissional e falar que quer um corte em camadas, eu acredito que as pessoas vão conseguir fazer esse corte. Mas se você não tiver muita confiança, se você não tiver um cabeleireiro que você confie, alguma coisa do tipo, tem alguns vídeos aqui na internet onde você mesmo pode tentar cortar o seu cabelo. Tem muitas meninas, muitas meninas já gravaram um vídeo mostrando o alto corte de cabelo. E também tem um vídeo da Ana Carolina que a mãe dela corta o cabelo dela e ela mostra mais ou menos como é que corta e tal. Então eu vou deixar todos os links de alto corte, tanto de outras pessoas cortando o cabelo lá no blog, pra vocês darem uma olhada, pra ver qual que vocês vão se adequar, qual que vai ser melhor pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos nos jogar nos cortes em camadas, nos cortes assimétricos, nos cortes repicados. Vamos fazer uns testes, ver o que fica melhor, o que não fica melhor. E se seu cabelo às vezes não tá tão legal, às vezes tá faltando alguma coisa, você já hidratou, já fez, e ele não tá legal, dá um corte que pode ser esse que tá faltando pra ele ficar perfeito. Então meninas e meninos, é isso. Então se vocês tiverem gostado, me dê um joinha. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, pra receber todas as atualizações aqui do canal. Me segue também lá no Instagram, que sempre eu deixo uma fotinha, alguma coisa assim. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus